Oi gente, hoje eu tô aqui pra ensinar a fazer uma refleta de bolo muito fácil E agora eu vou ficar em casa Tchau mãe Tchau 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 Gente, olha como é que meu bolo ficou Ficou bem fofo Agora eu vou cortar um pedaço E o que vai ser o primeiro pedaço? Super Dudu Quer Dudu? Obrigado.